A economia do Reino Unido, gravemente afetada pela crise da pandemia, sofreu no segundo trimestre uma queda expressiva de 20,4% e a recessão registrada nos primeiros seis meses do ano no país é histórica. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, ONS, na sigla em inglês que publicou os resultados nesta quarta-feira, esta é a primeira vez que o país registra dois trimestres consecutivos de recessão no PIB, a chamada recessão técnica desde a crise financeira de 2009. O NS destaca que a contração, que começou a ser sentida em março, foi especialmente difícil em abril, quando a população do país permaneceu totalmente confinada e a atividade econômica foi paralisada. Com a retomada das atividades nos setores da construção civil e de manufatura, os dados começaram a melhorar em maio, quando o PIB avançou 2,4% e em junho, quando o avanço foi de 8,7% com a abertura do comércio. O Reino Unido registrou o pior resultado da Europa no segundo trimestre, à frente da Espanha. O NS explicou que somados os dois primeiros trimestres, o retrocesso britânico alcança 22,1%, um pouco menor do que o registrado na Espanha, com 22,7%, mas o dobro dos Estados Unidos no mesmo período.